Pessoal, nesse momento, Conrado, vamos receber aqui, sim, os nossos protagonistas aqui desse programa, que são vocês, vocês que estão aí do outro lado da tela. Muito bacana, a gente já começa hoje com a presença de uma empresária aí, do nosso, nossa presença feminina aqui, tá certo? Ela é Michele, ela trabalha com outsourcing na área comercial e diz que hoje o maior problema é o tempo de contrato com cliente. Muitos querem resultado em um passe de mágicas. É isso mesmo, Michele, conta mais das mães produtivas, tudo bem? Olá, boa noite, boa noite, Eric, boa noite, Ricardo, Gabriel e Conrado. Obrigada por estar aqui, por esse espaço. É isso mesmo, né? Então, hoje a gente tá falando de vendas aí e o Conrado não me deixa mentir que todo mundo quer resultado rápido e como não passe de mágica e isso no meu processo, que é o processo de prospecção, que é o processo de pré-vendas, ele não funciona. A gente precisa de um tempo pra isso, né? Então, hoje a minha maior dificuldade, o que eu preciso de ajuda é nisso. Primeira coisa, deixa eu falar uma coisa. Não é todo mundo que tem como prioridade resultado rápido, assim como não é todo mundo que tem como prioridade preço. Tem gente que quer resultado, sim, mas ele prefere ter um resultado um pouquinho depois, obviamente não muito depois, mas com uma qualidade maior, com um estudo maior do cliente dele. O cliente que você precisa é aquele cliente que valoriza a qualidade e não o prazo. Todo mundo valoriza prazo, lógico, só que existe uma ordem de prioridade. Por exemplo, eu valorizo o prazo, sim, logo, mas se a pessoa chegar pra mim e falar o seguinte, olha, a gente tem aqui dois caminhos a seguir. O primeiro caminho vai ser de um tempo menor de exploração, o tempo menor de entender o teu mercado, e a gente vai acabar testando muita coisa no campo de batalha. Mas esse é mais rápido e pode dar resultado mais rápido ou não, porque a gente não investiu tanto na exploração. Existe um outro caminho que a gente aumentar a exploração, explorar melhor o teu mercado, entender mais o teu mercado, demora um pouco mais, mas depois o resultado, ele vem com uma certeza maior, mas o prazo é um pouco maior. Qual é a tua prioridade? Você quer testar e correr o risco de ter resultado mais rápido, mas pode não ter? Ou você prefere gastar um pouco mais de tempo na exploração, na fase exploratória, e aí o resultado vai vindo um pouquinho depois, mas você não vai ter risco. Você vai saber exatamente qual é o prazo médio de resultado. É uma escolha que você tem que fazer. Quando você faz isso, você separa os dois mundos. O cara que fala, eu prefiro testar com o risco de não dar certo, mas com o risco de dar resultado mais rápido, mas ele tem consciência que pode demorar um pouco mais, porque ele está testando coisas e não indo de fato naquilo que você já sabe, ou ele prefere o resultado mais certo, porém demorando um pouquinho mais na fase exploratória. Você tem que descobrir qual é o cliente que você quer. Porque talvez ele fale, não, eu quero resultado rápido, eu vou testar e pronto, acabou. Talvez você não seja o nosso cliente. Eu quero o cliente que queira qualidade e não o cliente que queira esse prazo rápido, porque isso é mágica e mágica a gente ainda não faz. Ô Michelle, eu queria até que você contasse um pouco mais do projeto da Mães Produtivas aí. Vocês oferecem capacitação para mulheres, em especial mães aí, que querem se recolocar no mercado, é isso mesmo? É isso mesmo, é que tudo começou a partir de uma história minha, né? Então hoje as estatísticas aí, para as mães que retornam ao mercado de trabalho, na verdade que retornam da licença maternidade, a gente tem uma estatística de que 50% das mães são demitidas no seu retorno, né? E não diferente disso, aconteceu comigo, Então eu trabalhava aí num grande banco privado e após voltar da licença maternidade, eu fui despedida. Então aí começou a minha história de empreendedorismo e hoje o que é a Mães Produtivas, tá? Nós capacitamos e treinamos mães e mulheres, tá? Que querem atuar como pré-vendas, né? Hoje a área comercial, o Conrado tá aí, né? Ela mudou muito a área comercial e hoje a gente tem ali a primeira etapa da área comercial, que é a pré-venda, que é onde a gente encanta o cliente, a gente qualifica esse cliente até chegar na porta do gol para o vendedor, para o closer, enfim, fechar o contrato, tá? Então hoje esse é a parte social do meu negócio. E pós isso, eu pego essas mulheres que eu treinei e aí eu ofereço essa mão de obra para empresas, né? Ali mais para startups, hoje o meu público é startups e médias empresas que precisam estruturar essa área de pré-venda. Então eu pego essas mulheres que eu treinei e coloco elas para trabalhar nesses clientes. Bacana, bacana. Eu vi que você estava dando uma bela zapiada aí no perfil dela. Então, ô Michele, olha que interessante, eu estava até comentando com o Conrado lá na nossa recepção, eu preciso de você. Entendeu? Só que cadê você, mulher? Você tá entendendo? Eu olhei o seu Instagram, você não diz nada do que você faz, você não ensina nada do que você faz, você não entrega um pedacinho do que você faz, mas você simplesmente tá vendendo o curso. A toda postagem é, começou as inscrições, estão encegando as inscrições, tá começando a inscrição, tá terminando. Porra, mulher! Você entendeu? Fala, Conrado. Tá sem alma. Tá sem alma. Um negócio com tanta alma, o Instagram não transmite essa alma. Porra, cara! E tipo, você precisa, primeiro, tem dois pontos aí, você falou que você tem dois clientes, as mulheres e depois colocá-las no mercado de trabalho. Eu já comecei a seguir você, se você não viu, vai ir lá, Ricardo Ventura tá seguindo você, porque eu preciso de você. Eu preciso de pessoas que vão trabalhar em casa pra fazer essa pré-venda. Tava comentando com Conrado agora, eu preciso de mais gente no meu time de venda. Só que eu nem sabia que você existia. Então, você precisa se tornar relevante. Uma das coisas é, vem da dor. Então, mostra pra essas mulheres o quanto que elas foram subjugadas, mandadas embora, e elas eram ótimas empresárias e ótimas funcionárias, ótimas não sei o quê, e que você tá ali acolhendo elas e você vai ensinar uma maneira de ela começar a ser produtiva ainda dentro de casa, por conta que ela tem que cuidar dos filhos. Não é isso? Então, ela vai ter um horário mais elástico e tal. Eu não vi nada disso. Eu não vi nada disso. Olha lá, dois dias, três dias, vai começar, acabou. Ah, agora de novo. Porra, cara, você é, parece... Sabe, antigamente, que tinha aquele cupom de desconto? Você abria 50 anos atrás? Eu não lembro. Meu pai me contava dessas coisas. Você tá aparecendo isso? É só cupom de desconto dizendo venda, 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 venda e você não tá ensinando o que você faz. Se você ensinar um pouquinho, se você der um resultado pra essas mulheres, mesmo sem comprar o seu curso, ela não fala, eu quero mais. Porque se ela me ensinou isso aqui de forma espontânea, gratuita, numa live ou seja lá o que for, ela vai falar, eu quero mais desse docinho que ela me deu. E um outro ponto, eu acho que talvez você teria que usar outro Instagram, aí eu quero uma opinião do Conrado, pra atingir eu, pra atingir a pessoa que quer comprar essas mulheres aí, que quer contratar essas mulheres aí. Isso aí. Dois Instagrams, um Instagram é um Instagram voltado pras mães, porque todo mundo conhece uma mãe que perdeu o emprego. O teu objetivo não é chegar na mãe que perdeu o emprego, é chegar nas amigas dela. Como que você vai fazer isso? as histórias. Você tem que fazer uma bela filmagem da mãe falando jornada do herói. Eu trabalhava, eu era uma excelente funcionária, aí eu perdi o emprego, por quê? Porque eu tive meu filho, quando eu voltei eu fui demitida, e aí caramba, como é que eu vou fazer? E aí eu descobri a Michelle. A Michelle me ajudou a me recolocar, porque agora... E aí você mostra a história. Uma história de um vídeo de um minuto, mas bem filmado, com insert, uma coisa legal. Isso vai chegar nas mães. Só que esse não é o perfil do empresário, o empresário não vai olhar para isso. Mas você tem, como o Ricardo falou, exatamente, um outro perfil, que é, nós ajudamos você a melhorar o seu processo comercial, com pessoas que trabalham em casa. Não precisa explicar que é a mãe, que é projeto social, o empresário não está nem aí para isso. Isso aí. Então ele está querendo o seguinte, cara, quanto que eu vou pagar, qual o resultado, esse negócio dá resultado ou não, e aí você apresenta os resultados, é diferente. Então você conecta uma coisa a outra. Agora tem uma outra coisa importantíssima aqui. O teu Instagram está sem alma. Você está copiando, não sei se você assistiu antes aqui, mas você está copiando os Instagrams, o Instagram do Pão de Açúcar. O Instagram do Pão de Açúcar não tem alma. É produto, é comunicação corporativa. Você tem que aproveitar aquilo que você tem de mais forte que é a tua humanidade. que são as histórias de todas as mães que você tem ajudado. Eu imagino quantas histórias maravilhosas que você não tem e você não está contando essas histórias de não ter o Instagram. Está errado. Entendeu isso? Então, você vai mudar essa comunicação. Você vai mudar esse negócio. Você vai colocar vídeo de mãe atrás de vídeo de mãe e vídeo curto, um minuto. Para quê? Para ir para o TikTok, para ir para o Reels, para ir para o Shorts. e daí outras mulheres vão indicar para aquela mãe que perdeu o emprego o seu perfil. Você vai trabalhar com esse sentimento gregário que a mulher tem, a rede de apoio dela. É aí que você... Esse é o teu público. Não é a mãe. Também é. Mas é principalmente a pessoa que conhece a mãe que vai indicar você para ela. E eu acho, Michelle, assim, tem duas coisas aí que são muito importantes. Você tem duas dores muito específicas que você trabalha, tanto da mãe quanto do empresário. e onde é a dor, a emoção. E a gente tem que conectar com essa emoção. Quando o Conrado fala, o Ventura fala, falta alma, é isso. Falta você conectar com essa emoção. Porque essa emoção, inclusive, em termos de rede social, é o que engaja. É o que faz não só eu sentir, como eu mandar para alguém que também sente. Então, você tem um potencial enorme de explorar esses dois perfis separados com dores muito claras e de conectar com essas pessoas e gerar um efeito multiplicador muito grande. ao invés de apenas ter uma estética bonita. Você vê que o perfil é bem preparado, as cores, é harmônico, mas começa a conectar com isso, porque isso vai te dar muito mais visibilidade para as pessoas e para o ser humano que está do outro lado que vai ter mais interesse em engajar com você. E tem ferramentas gratuitas hoje aí que editam vídeo. Então, você pede às vezes para as mães mesmo contar a história dela gravando no celular. Aí você pega, faz essa edição de um minutinho e como o Conrado disse, olha que interessante, você vai fazer shorts, o mesmo vídeo, o mesmo, o mesminho, você vai botar no Instagram, você vai botar no shorts do YouTube, você vai botar no TikTok, TikTok vai crescer, eu tenho certeza, vai bombar, você vai crescer muito rápido, porque por trás tem uma causa social muito legal, que são essas mães que estão ficando desempregadas por conta da maternidade. Conrado matou a pau nesse lance de muita gente vai te indicar gratuitamente. você vai crescer organicamente assim de forma exponencial, tenho certeza. Porque muita gente vai falar assim, ai a minha amiga, ai a minha irmã, ai não sei quem, ai vou mandar para ela isso aqui. E ela vai dar uma investida ali, ela vai investir no seu curso para aprender a ser uma pessoa que vai fazer lá, pegar o lead frio ou até o lead quente mesmo, mas fazer essa pré-venda para depois de repente passar para o time daquela empresa ou até mais. por que não fechar a venda? Por que só ficar na pré-venda? Porque se ela prender um pouquinho mais ela vai fechar a venda e por conta disso de repente ganhar uma comissão. Então ela vai ter o fixo dela, fechou a venda, uma comissão. Então é um modelo extremamente lucrativo para todo mundo, para todo mundo. Tanto para mim como empresário, como para as mães, como para você. E vou dizer mais uma coisa só para finalizar, você pode fazer parceria com as empresas porque as empresas que demitem elas tem que ser cada vez mais humanizadas na demissão. Assim como a empresa coloca um processo de recolocação para um executivo, ela pode colocar a tua instituição que é praticamente instituição social para as mães que estão sendo demitidas. Ela pode indicar. Fala com a Michelle que ela pode te ajudar. Se bobeiros vão pagar. Se bobeiros até pagam. Porque quanto é que custa esse curso, Michelle? Então, hoje o meu curso ele é totalmente gratuito. Ele é inclusivo mesmo. Ah, mas você está perdendo valor aí. Michelle, mulher do céu. Eu acho que... Bom, Conrado, fala aí. A mãe não está valorizando. Você tem que cobrar. Você tem que cobrar. Ponto. O fato de ser barato não significa ser inclusivo. O fato de ser de graça. Desculpa. O fato de ser de graça não significa ser inclusivo. O que faz ser inclusivo é ela poder pagar. Todo mundo poder pagar. Não necessariamente o de graça vai fazer porque seja inclusivo porque ela não vai valorizar. ela tem que tirar algum dinheiro do bolso que seja R$10, R$20, R$90 para que ela se dedique e aí assim você tem uma taxa maior de sucesso. Eu imagino que tem muita gente que entra e sai porque é de graça. É isso aí. A taxa de desistência deve ser enorme porque ela não pagou nada. Exatamente. É isso mesmo. É isso aí. Você não pode. Não pode. Sabe o que acontece, ô Michelle? Talvez você esteja com aquela crença, sabe? De que dinheiro é sujo. Vou cobrar por algo social. Cara, você pode ter uma empresa extremamente lucrativa e ser social ao mesmo tempo. Você entendeu? Não tem problema algum em ganhar dinheiro. Você entendeu? Eu estou com medo disso. Você deve estar com alguns bloqueios aí emocionais e sentimentais achando que você não pode ganhar dinheiro com isso aí. Entendeu? Ou que as pessoas não possam pagar. Pelo contrário, vou te falar mais. As empresas pagariam. Ainda vai se você fizer algo aí como o Conrado falou, de repente 97 reais, sei lá. Que empresa não pagaria 97 reais, 197 reais? Pelo amor de Deus. Você entendeu? Aí você vai mudar a tua vida, mudar a vida das pessoas e tudo mais. Vou te indicar o livro, tá? O Banqueiro dos Pobres, Mohamed Yunus. Leia esse livro. Tá, tá anotando aqui. Tô anotando tudo que vocês estão falando. Vamos lá, Michelle. Eu vou entrar em contato com você, é sério, viu? Legal. Pode entrar. Muito bacana. Pode entrar com o leitor aí. Legal, boa sorte aí nos seus negócios aí com mães produtivas. Muito legal conhecer um pouco mais da história da Michelle que esteve aqui conosco agora.